E aí galera, beleza? Aqui é o Jônio e tá começando mais um vídeo de Digimon Masters Online E antes de começar o vídeo, já queria avisar pra vocês que eu tô fazendo live quase todos os dias de Digimon Já tem uma semana e meia, mais ou menos, tá todo dia direto que a gente tá jogando Digimon Tô focando no jogo, muita gente que jogou Dragon Ball Online comigo tá focando no Digimon também Então tá rolando live quase todo dia, o Dogo tá jogando comigo e tudo mais Eu parei de jogar Dragon Ball Online, não jogo mais Dragon Ball Online Inclusive até emprestei minha conta pra inscritos meus, tô jogando de novo o Digimon, beleza? Eu tô focando no Digimon, então se você quer ver mais Digimon, jogar comigo Quase todos os dias tá rolando live lá na Twitch, o sitezinho roxinho Vocês tanto odeiam, uns odeios e o outro amo O link tá na descrição, segue lá, beleza? Esse vídeo aqui é o seguinte, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo do Jump Event Você botava o Digimon 99 em 10 minutos, é um evento muito bom pra começar Só que agora tá rolando um, melhor ainda Tá rolando um novo Jump, melhor ainda Então você aí, tá querendo começar Digimon, não sabe qual momento você começa a jogar Digimon Ministers É agora a hora Agora você pega, agora você começa a jogar sua conta Porque você vai ganhar um Digimon incrível Um Digimon muito forte E bom pra cacete, eu vou fazer aqui pra vocês o Jump Event Depois eu vou fazer um Tamer em cada servidor Pra jogar com meus inscritos Eu tenho um seguidor na Twitch que é do Barbamon, que é do Bilzemon, Leviamon Então eu vou fazer um personagem em cada servidor pra jogar com eles Porém, o meu servidor principal é o Lilitmon, que é onde tem minha conta E vamos fazer um Jump aqui no Lilitmon, beleza? E vamos começar É, vocês precisam completar o tutorial, tá? Não pulem o tutorial Tem a opção de você pular caso você não queira Mas completa o tutorial, é bom Se liga Tá Segue o que o tutorial tá mandando Beleza Eu poderia pular aqui, tem a opção de Skip Mas aqui eu tenho que clicar nele Vai lá, mata ele, Megamão Deixa eu mandar você usar o F1, você usa Deixa eu mandar você usar o F2 já já Ó, F2, ó F2 agora, ó Agora nós temos que matar a Igdrasil É Não fica essa coisa não, tá? O Megamon X é só Você fazer o tutorial, tá? Você não vai ganhar ele não Toma Igdrasil na cabeça Quando eu jogava o Digimon não tinha essa animação, tá? É, então galera Você que tá pensando em começar o Digimon Essa é a melhor hora Não tem outra Faz agora Você vai ver o Digimon que a gente escolheu que nós vamos ter Os 4 Cabaleiros do Apocalipse Pois é, mano Você vai poder pegar o Digimon que vira o Apocalipse De graça 5 de 5 Pelo menos eu acho que é 5 de 5, né? Vamos ver Beleza, agora nós vamos pra Yokohama Fazer as quests iniciais Perfeitamente Beleza? Então ó, vem Tô todo dia ao vivo na Twitch Corre lá Que você vai ver A gente vai jogar Digimon junto Meu servidor principal é o Lilithmon, tá? Mas caso você queira Ter muita gente mudando pro Lilithmon Porque no ô Megamon tá sem espaço pra farmar Lilithmon tem Perfeito 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 Agora ó Vem as quests Engasgadinha Muita gente É muita gente Daqui a pouco se normaliza Ó, a gente tem que ir completando as quests Ó Tá, agora ele quer que a gente escaneia item Cadê o que eu quero escanear item? Tá do lado dela e eu não vi Beleza Tutorial Como sempre Escanear item Você clica aqui ó Escaneia Perfeito Agora ele vai querer que a gente retorna item Ok Retornar item Tutorial Exit Perfeito Agora vai ser o tutorial de chocar Digimon Você clica aqui ó Vai dar um Kunemon de graça Sempre deu Se eu clico em 100% Não quebra Só você inserir as datas Você faz isso o Digimon Tá Chocamos o nosso Digimon Pronto Cadê? Moça Compreendi a quest Agora a gente ganha uma porrada de item aqui com Perfeito Agora temos aqui ó Liberamos a quest do Jump Isso aqui é o que? Aqui ó Agora a gente Temos aqui vários itens né Isso aqui é o Digivice Vamos Ativar o Digivice Que já é perfeito E vamos Agora fazer a quest aqui do De Jump Que apareceu aqui né Nova Mas vamos clicar aqui no Agumon Vamos pegar a quest com ele Agora vamos usar o item aqui Ele vai dar XP pra gente Que é Tamer Vambora Ó Deixa rolar Deixa rolar Vamos usar todos os 4 De uma vez A parada 60 Ó Vambora Ó o nível de nosso Tamer Vambora o plano Pode parecer fácil demais? Pode Porém Porém Você com esse nível de Tamer Que você vai pegar no nível 60 Você vai acessar áreas muito boas Por exemplo Maze Que é um mapa de Upá Você vai trocar os 55 de Tamer Demora um tempo a gente pegar os 55 de Tamer Então aqui você já tem 60 de Tamer Já pode ir lá Tá perfeito Beleza Agora vamos pegar a quest com o Agumon Ele já nos deu Nossa quest Nós temos uma moeda E com ela nós vamos trocar Por um Digimon Temos o Udimon Que eu não gosto muito Betamon Machanorimon E o Soumon Bom O Udimon Ele Todos eles vão pra Vão pra Pro Apocalimon Entendeu? Mas eu vou pegar o Betamon Já era escolhido Por mim Perfeito Vamos tocar com o botão direito Aqui em cima Beleza Arrumamos um Ag 5 de 5 do Betamon E um Level Up Que vai dar Que vai É Nós vamos usar quando a gente vai pegar o Level 25 Vamos aqui Criar o nosso Mercenário Nosso Betamon Lindo e cheiroso Quando o Ag é assim 5 Tem nível Ele vai estar sem quebrar Entendeu? Vambora Vambora Toma ele de Hakai Shin Perfeito Agora temos o nosso Digimon 5 de 5 Um Digimon muito bom É excelente pra você começar Qualquer um dos 4 são muito bons Então vale muito a pena Beleza? Perfeito Pegamos aqui nosso Pegamos aqui nosso Pegamos um monte de Itens Olha Desvice azul Caraca Desvice azul Mano Eu não tenho Desvice azul Na minha conta principal Cara Loucura Tá Agora 65 Dois arquivos Isso é importante Então esse device aqui a gente pode jogar fora Isso aqui é um boot de XP de 1000% Isso aqui é do Desmão Quando ele pegar nível 25 Isso aqui Jump Pra gente pular pra qualquer área Isso aqui Abatabox Roupa né Pra gente botar pra ficar melhor Nossa XP Ganhar mais XP ainda Ó E vamos usar essas roupas Pra ficar melhor ainda Então vai ficar bem mais rápido Só que eu tenho que escanear né É Beleza Então vocês viram aqui os itenzinhos Que dá pra ganhar E agora Juninho O que que eu faço? Mano Agora se faz quest Vamos trocar aqui pro nosso Digimon O nosso Betamon Que vai ser o Digimon principal dessa conta Tá travando um pouquinho Porque tá muito cheio o canal tá Novamente eu faço Tô fazendo live todo dia de Digimon Todo dia a gente tá jogando Digimon Lá na Twitch Então corre me segue lá Quando lá pegar os mil seguidores Vou fazer uma livezinha de 12 Cara 12 horas jogando Digimon Aqui ó XP tá burning 500% A gente já usa aqui o item de 1000% de XP Pra gente pegar muito mais XP Já vamos aqui ó Você ganha 11 itens de inventário também Ó Tá vendo? Vai abrindo o inventário aqui ó Esse aqui é Potty House Que seria seu baú Você também ganha Mas a gente vai abrindo pouco a pouco o inventário Depois a gente abre mais Perfeito Vamos aqui pegar as quests principais Então vocês viram como é que tá É a hora perfeita de você começar Digimon? Você começa com um Org excelente Digimon E com um monte de mapa liberado Depois só você upar pro 70 pra liberar o resto Vou falar com ele ó 40 Agora nós temos que falar com o Richard Sampson Onde que o Richard Sampson tá? Lá dentro de Darts Darts é o que? É o mapa principal desse jogo Darts é o mapa principal desse jogo Aqui você vai achar todos os shoppings É difícil até o canal Você achar um canal vazio Não tem quase canal vazio em Darts E aqui você tem Você clona o nosso Digimon Que é clonar o que? Opa! Melhorar Os atributos dele Pagando o máximo 15 Beleza Vamos lá Nós temos que ir lá no Richard Sampson Ele fica atrás dessa parede aqui Lembrando que eu não vou abandonar Minha conta principal Minha conta principal é outro personagem Ó como é Gente pra cacete Deve ter uma travada Porque vocês não viram Como é que fica na uma Perfeito Lá tem essa quest Tem essa aqui também Essa aqui é pra Beleza Então já pegamos a quest Pra ir lá em Yokohama Ir lá em Yokohama Não, lá em Troca o nome do lugar mesmo Silver Lake Mas antes a gente precisa Abrir nossa Mega Sei o que Presente Ainda pegamos um Terremão Nível 4 de presente ainda Ganhamos É, vamos aqui abrir o Nós já podemos abrir a evolução Nós já temos 20 Evoluter Aqui agora só a BM Entendeu? Giga Scale Aqui temos o Metal Sidramon Já podemos até evoluir pra ele Tá aí ó Nosso Metal Sidramon Nível 44 Nível que pega XP em Silver Lake Ele tá dando 875 de ataque Acho que o F1 dele Dá 1778 E a outra dá quase 5k Bom, é Vamos abrir aqui o item 25 Do nosso 40 do nosso Digimon Vamos ó Esses Esses itens aqui Pra usarmos São brincos Anéis Identificando Vamos usar Pra melhorar nosso poder Um pouquinho Perfeito Agora quando o seu Thamer Pegar nível 65 Você pode Usar esse item aqui Isso aqui Só quando o seu Digimon Pegar 65 Nós vamos pegar A BM dele De graça Tá Vamos pegar Mais expansão de inventário Expansão de 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 baú E caixa de chipset Vamos ver os chipsets Que vieram pra gente aqui De graça Daqui pra lá não precisa mais tutorial Tá gente Só vou levar você a Silver Lake E encerrar o vídeo Vamos aqui Cadê? Escanear Escanear item Aqui ó Vou com a chipset que veio Olha Vamos ver Veio um chipset De evasiva Vamos botar no nosso Digivice Aqui ó Então nós estamos com a evasiva Elevada E galera Aqui agora é só você usar Esse item aqui ó Você vai parar lá em Silver Lake Que é onde você faz as quests Do nível 44 E aqui Vai embora É Então o vídeo é isso aí galera Demorou pra cacete Demorou Mas É o vídeo Jump Bocando pra vocês Como é que faz tudinho Já sai de Okohama Nível 44 Isso é normal Não é Jump É normal do jogo E já sai com Desmão extremamente Forte Aqui ó Só entregar aqui a quest Pronto Já estou com 46 Filho Eu posso até Outra skill É Vamos ver que Digimon 3, 5 Veio Esse Egg 3, 5 Também escaneia Vamos ver Veio Pata a mão É Se viu o Digimon Adventure Você faz só pra pegar a Dex É As quests principais São essas roxinhas As As Subquests São verdes E as quests de áreas São azuis Galera vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Esse aí foi o novo Jump Uma das bestas do Apocalipse Fora o seu A sua BM normal Essa aqui também existe O Apocalimão Que é forte para a cacete E aqui ainda tem O Gigacetramon X Então muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham assistido até aqui Não esqueça de deixar o like Se gostou do vídeo Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E vai me seguir na Twitch Quando eu faço live Quase o dia de Digimon Tem live lá Beleza? Muito obrigado por tudo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Tudo bom com vocês E valeu!